Tu trampa em Santa Maria, certo? A unidade que a gente mais tem incidência é Santa Maria, mas... A de Santa Maria é a unidade que é feminina? Não. Então... Porque agora mudou, né? Exatamente. Ela tem uma ala feminina. A Santa Maria, durante muito tempo, aconteceu pela demora na construção, entrega de obra, governo, vocês já sabem que isso leva um tempo. A Santa Maria dividia-se, né, a unidade com as meninas. Era uma unidade mista até determinado tempo. E aí depois essas meninas, depois que a unidade de Braslândia, se eu não me engano, ficou pronta, que é onde seria destinado para elas, essa unidade passou a ser só masculina. E hoje já houve uma nova conversão... No Gama? É essa do Gama? Não. Tem uma no Gama lá que é só feminina, né? Então, lá é o presídio mesmo. Não, não sei se é o Colmeia. Eu já fui numa unidade internacional lá no Gama, onde só tem as meninas, cara. Eu não lembro qual era o nome, como era o processo. Enfim, elas saíram da unidade e tiveram uma unidade só delas. E hoje a de Santa Maria está destinada àqueles jovens que ficam maior de idade dentro da unidade de internação. Então, hoje a gente atua com os maiores de idade. Então, assim, a gente está sempre tendo que adaptar. O que é interessante nesse processo é que, quando a gente começou esse projeto e era uma unidade mista, a gente tinha uma proporção de, vamos colocar aí a cada dez homens, uma menina, e a maioria das campeãs dos festivais eram as meninas, velho. Caraca, velho. Cara, as meninas, elas roubam a cena. Quando elas realmente se dedicam numa parada... Você chegou a conhecer a Mariana? É, sim, sim. Você lembra da Mariana? Pô, demais. Essa menina é um fenômeno. Mariana é demais, mano. Inclusive, eu sou muito brother do avô dela, pô. É mesmo? É, pô. Carioca. Ela é da Candanga lá, não é? É, pô. Entendeu? Brotherzão mesmo assim, e ele fala da Mariana. Não conheci ele. A Mariana, mano, destrói, mano. E não é só a Mariana, não. A mãe da Mariana também, maluco. Cara, as mulheres têm um talento nozão monstruoso pra mandar um rapzão. Não, e a Jaqueline, Vitória. Os grandes campeões, campeãs... Vou te dar uma ideia que você vai lembrar muito bem. Daquela vez, lá na Unidade de Santa Maria, que o Brau foi... Sim. Pô, os moleques mandando, representando. Mas quando a menina começava a mandar, maluco, hein? Reizão, era escroto, velho. A guria chegou e engoliu a parada assim, cabulosa, mandando a letra pesada e pá. A atitude zona mesmo, daquele jeito. Até, rapaziada, o Brauzão mesmo também olhou e falou, Meu irmão, o bagulho é louco. A mina realmente é pra cima demais, velho. E a gente conseguiu com que ela, ainda em cumprimento de medida, pudesse sair da unidade da Santa Maria e se apresentar em uma das etapas do elemento em movimento, cara. E aí